Estrangeiros, esse foi o tema do Congresso de Jovens Chequinar, realizado pela Assembleia de Deus em Vila Raul, lá em Jaraguá do Sul, que envolveu muitos jovens que têm sido transformados pelo poder de Deus. Alô, Jaraguá! A Assembleia de Deus Vila Raul, uma congregação de Jaraguá do Sul, realizou um grande congresso de jovens chequinar, com o tema Estrangeiros, baseado no texto de Filipenses 3.20. A palavra ministrada por Jônatas Albertini, de Criciúma, falou diretamente ao coração dos jovens, que foram tocados e abençoados pelo Senhor Jesus. Foi uma noite especial e todos os jovens estavam felizes e entusiasmados com o que Deus tem feito na vida de cada um. Deus se fez presente neste lugar. Estou muito agradecida a Deus. Eu achei uma benção, achei maravilhoso, tudo de bom. Cada dia melhor. Amém. O culto dá uma benção! O líder dos jovens, Adriel Rodrigues, falou um pouco sobre o congresso e as atividades com o grupo. Eu quero dizer que Deus se fez presente, foi muito bom. Agradeço a Deus pela presença dele, a presença do Espírito Santo se fez aqui neste lugar e foi uma benção. Agradeço também a toda essa galera aqui atrás. São uma benção na minha vida e uma benção na vida dessa igreja e dessa sociedade daqui de Jaraguá do Sul. E o pastor Davi Martins, dirigente da congregação, agradeceu a todos os envolvidos no congresso. Eu quero agradecer todos os nossos jovens. Deus tem sido glorificado através dessa geração. Foi benção de Deus nessa noite. Fomos impactados pelo poder da Palavra de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço a todos. No nome do Senhor Jesus. Aleluia! 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 Deixa eu mandar um abraço muito especial para o pastor Davi Martins, que é pastor dirigente ali da Vila Raul. E para todos, o Jonathan, que foi o preletor lá de Criciúma, que está nos acompanhando. E também o Adriel, que é o líder de jovens da Vila Raul. Um abração para vocês de Jaraguá do Sul, sempre acompanhando a gente.